Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Tudo é em Torno. No vídeo de hoje, para a galera que gosta de ver a máquina trabalhando em tempo real, eu vou gravar esse vídeo aqui para fazer essa esfera. Ela tem 9 centímetros de diâmetro total. E aí, aqui deu uma farinha porque cortei a madeira e ficou meio estreita. Mas, para vocês verem como é que a esfera sai perfeitinha, com esse biquinho aqui no fundo. Então, em tempo real aí para vocês, peguem a pipoca, aproveitem um videozinho de uns 18 minutos. Beleza? Vamos lá. Fala na máquina. Fresa de 6 milímetros, 2 cortes helicoidal, topo reto. Fala na máquina. Fala na máquina. Vamos lá. 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 Vamos lá.